Bom, dando continuidade àquela homenagem ao conjunto Ed Lincoln de São Balanço, vamos hoje homenagear um cantor que também fazia parte do grupo, nada mais nada menos do que Silvio César. Era um dos componentes do trio de cantores do conjunto Ed Lincoln no começo. Era Orlandivo, Pedrinho Rodrigues e Silvio César. Então, nossa homenagem hoje é para o Silvio César, a música dele olhou para mim, de Silvio César e Ed Lincoln. Homenagem a Silvio César. Três, quatro, um. Olhou para mim, sorriu para mim, fez tanta coisa para chamar minha atenção. Fingiu sofrer, mandou dizer, fez tudo, tudo para ter meu coração. Eu quis olhar, eu quis sorrir, eu quis dizer, tanta coisa bonita de agradar. Porém, não sei, me atrapalhei, perdi a voz, perdi até meu coração. Perdi a voz e o coração. Olhou para mim, sorriu para mim, fez tanta coisa para chamar minha atenção. Minha atenção, fingiu sofrer, mandou dizer, fez tudo, tudo para ter meu coração. Eu quis olhar, eu quis sorrir, eu quis dizer, tanta coisa bonita de agradar. Porém, não sei, me atrapalhei, perdi a voz, perdi até meu coração. Perdi a voz e o coração.